Bom dia pessoal, uma feliz semana para todos vocês, vamos tomar nosso cafezinho da manhã juntos. Espero que você tenha muita felicidade nessa nova semana, você que acompanha o nosso canal, muito obrigado aí porque você nos prestigia. Agora se você ainda não me conhece, eu sou o Trader Carlos Moura, tá? Esse é um canal de comércio exterior que foi criado com a única razão, tá? Para ajudar você que é um estudante, um empresário, um profissional, uma profissional do comércio exterior e quer atuar no comércio exterior. Seja na exportação ou na importação, nós desenvolvemos conteúdos, tá? Para te ajudar a encontrar as melhores estratégias. E temos a nossa academia, nosso portal de curso, acelerexport.com, que você tem diversos programas de treinamento EAD com muita qualidade. E desde o dia 14 de junho, nós estamos lançando a nova turma, a turma 3, Master Trader Internacional, tá? Que oferece mentoria telepresencial comigo, tá? Serão quatro encontros. Dia 4 de julho, você já vai começar a assistir as aulas de mentoria aos domingos, de nove ao meio dia, para que você tenha tempo e não atrapalhe a sua rotina de trabalho, de estudo durante a semana, tá? Serão quatro encontros e aí sim você vai poder se desenvolver bastante. Não deixe de participar, o link para você se inscrever e ter um super desconto de 30% e você vai pagar nesse programa de treinamento, nessa mentoria, tá? Apenas R$ 1.047,00 com 30% de desconto, tá? O nosso curso custa normalmente R$ 1.497,00, mas com esse desconto você vai poder pagar R$ 1.047,00. Agarra essa oportunidade. E na próxima quarta-feira você vai saber uma aula aqui do nosso canal do YouTube, tudo sobre remuneração e comissões de venda do comércio exterior, seja que você que vai trabalhar com a exportação ou importação. Assista essa videoaula, eu vou falar detalhes muito importantes para que você saiba, tá? Como fazer seus contratos, quais os percentuais que você pode ganhar, tá certo? E ter realmente ótimos resultados. Esse é um dos pontos importantes, é ter flexibilidade de horário e boa remuneração. Não perca essa videoaula, tá certo? E deixa teu like agora, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, mande mensagem para a gente, interaja. Nós queremos te conhecer e te ajudar, tá bom? Ótima semana, um abraço, vejo você na próxima videoaula. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.